Ainda falando do interior, em Coari, as aulas das escolas estaduais iniciam hoje. Vamos relembrar que na semana passada a gente mostrou no Bom Dia esse retorno, mas ele foi suspenso por falta de merenda escolar. A Kipo Góes traz os detalhes pra gente ao vivo. Hoje sim, tô vendo movimentação aí, né, Kipo? Bom dia! Oi Zé, muito bom dia pra você, bom dia Larissa e a todos que acompanham agora o Bom Dia Amazônia. Pois é Zé, hoje você já vê aqui uma movimentação, aqui os pais já chegando, né, pra entregar os alunos, né, deixar os alunos aqui na escola. Nós falamos aqui ao vivo da frente da escola estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma das principais escolas aqui do município de Coari. Isso porque hoje se inicia, né, as aulas nas escolas estaduais aqui do município de Coari. Essas atividades, né, elas foram, tiveram que ser adiadas, iriam iniciar na quarta-feira passada, mas foram adiadas para hoje. Segundo informações aqui da SEDUC, aqui pelo município de Coari serão aí 10.076 alunos que vão retornar às salas de aulas, mais de mil professores também retornam às atividades escolares. Bom, esse adiamento aconteceu devido a um pedido da própria coordenação da SEDUC aqui do município de Coari. Isso devido à falta de merenda escolar, porque, segundo eles, a quantidade recebida não iria suprir as 15 escolas estaduais que iriam retornar. Bom, na semana passada foi realizada uma reunião com os pais e responsáveis dos alunos, né, explicando como é que iria acontecer, né, esse retorno ali com as medidas de prevenção na Covid-19. Bom, sobre a merenda escolar, nós entramos em contato novamente com a coordenação da SEDUC, que informou para a gente que todo esse material já chegou aqui pelo município, já foi distribuído às 15 escolas estaduais que retornam hoje. A gente vai continuar daqui do município acompanhando esse primeiro dia de aula, que é muito esperado, né, por alguns alunos, né, ainda todo mundo usando uma máscara, cumprindo, né, as medidas de prevenção, mas já um pouquinho, né, da realidade, né, que a gente está tentando. Perdemos a conexão com o Arquipo Góes, mas deu para passar toda a informação que ele tinha, né, que as aulas voltaram hoje, já, o problema tinha sido o merenda escolar, e você viu, movimentação intensa lá nessa escola estadual onde ele estava, mas, se a gente conseguir reconectar, a gente traz o restinho da informação, mas estava no finalzinho, então, aulas retornaram em Core.